Homem igual, uma para uma, homem igual Joga a bola, joga a bola, coro condor Joga a bola, joga a bola, jogador Pula, pula, cai, levanta, sobe, desce, corre, chuta Abre espaço, vibra e agradece Olha que a cidade toda ficou vazia Nessa tarde bonita só pra te ver jogar Joga a bola, joga a dor Joga a bola, coro condor Joga a bola, joga a dor Joga a bola, coro condor Joga a bola, coro condor Joga a bola, coro condor Homem igual Homem igual Homem igual Homem igual Noticias Caracol Tio 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 Tio